Olá galera do canal Comédia do Pernambuco Estamos aqui em Santa Cruz hoje Mostrando aqui um pouco pra vocês Aqui é a capital da rapadura Capital da rapadura Cidade turística aí Está aqui gravando Olha quem está aqui, Lamparina Troque junto com Chico da Foice Chico da Foice aí É mesmo, não acredito não Atanael, o filhote de... Filhote de que, Lamparina, ele? É filhote de frango Ah, Atanael, não deixava não E ele, Atanael, ele é o que? Pato rouco Pato rouco, aí ó, Pato rouco O Pato rouco está aqui sentado Está aqui sentado E Atanael, o que? É filhote de frango Agora aí, Atanael, não deixava não Atanael, bota um apelido bonito nele Bota, bota, bota Eu pensava Está pensando aí, galerinha Vai botar um apelido bonito No Lamparina hoje Mas bota o mesmo apelido bonito Bonito? Aí galera, ó Aqui é a pracinha da igreja Pracinha Santa Cruz de Abaixa Verde E aí, Pato rouco Pato rouco Pato não é o que falou, aí É, rapaz Pato rouco? Esse menino é chato Ele chega até rouco, hein Esse menino é chato Não, é Pato rouco não, rouco pato É, rouco pato Rouco pato, aí Até franciscan chama você de rouco pato É mesmo, rouco pato Mas rapaz Já vi que Não é mais Muda o nome Pato rouco não É rouco pato Rapaz, mudou Ficou rouco agora Ficou rouco mesmo, ó Ou é Pato patéco Eita Lamparina Bota o nome mais Um apelido mais bonito Mais bonito, hein É, mais carinhoso Aí Aquele nome ali Charmoso Depois diga aí Qual é o apelido dele carinhoso Vai Diga aí Liga aí, vai Fala aí, fala aí Pensa aí, pensa aí Pato rouco Sabe você não, pô Eu espero que ele diga um apelido bonito, né Bonitinho, né O que é Galo Canizé? Eita Agora aí, Lamparina Como é, Francisco? Canizé Canizé Galo Canizé Galo Canizé É porque eu sou pequeno Que eu pareço um galo Galo Canizé É mesmo, bicho É mesmo, Lamparina Oxê Agora aí Bota o menos Frango Pedreiro Frango Pedreiro Frango Pedreiro Ele leva o frango Que ele é compridão, né Compridão, isso Mas o Canizé É desse tamanho, ó É desse tamanzinho É mesmo É mesmo Eu já vi O Galo Galizé Galizé Eita Se eu for cozinhar ele Só dá pra eu Não dá nem pra eu Um bichinho desse tamanho Não dá Ó, não dá nem pra Atanael, ó Não é, Atanael? Caramba, pecadão Só se cozinhar com pene e tudo, né É É Não dá pra doido Aí aumenta o caos Aumenta o caos Aumenta Atanael aí, ó Rindo da tua cara aí É complicado Só é ruim, Atanael Só é ruim se ele for matar o bichinho O Galo Zé, né Mas é Mas é pronto Aí tem que botar com pene e tudo Tá com pene e tudo Pena não presta Ah, lascou, Lamparina Aí dá ruim, viu Vê, tá quando eu for na casa dele Eu vou decorar um apelido Eita Bem ruim pra ele Não, mas faz isso não, Lamparina É Deixa eu ir na casa dele Canela de sapiá Eita É canela de Seriemo É de Seriemo Ou é Sariemo Aí fica ruim, né É canela de Sariemo Eu morrei lá em São Paulo Num canto que Que tinha Sariemo Sariemo E o meu menino Falava o nome da Sariemo Era um bicho de quatro pernas Bicho de quatro pernas Oxê, por quê? Quer saber por que Bicho de quatro pernas? Ah Porque a Sariemo Tinha as pernonas, né Aí divide em duas Aí ele divide por dois Dá quatro Eita Quatro pernas Aí dá ruim, né Lamparina? Dá ruim, dá ruim As pernas não são muito grandes As pernas de Sariemo Pois é galerinha Aí ó Nós estamos aqui na cidade Santa Cruz de Abaixa Verde Mostrando essa linda praça aqui Tá bonito Tá bom Aí Tá aqui com filhote de frango Filhote de frango, né? Filhote de frango É filhote de frango Filhote de frango Ih rapaz É mesmo Lamparina Não aceitava o negócio desse? Filhote de frango E ele é o quê? Ele é o quê? Pato rouco Pato rouco canizé É Aí pessoal Se inscreve lá no canal Deixa o like Compartilha com a galerinha Estamos juntos Misturado aí Valeu E vai ter a segunda parte aqui ó Do Filhote de frango E o E o Pato rouco Pato rouco Mas não sou rouco assim não Não sei porque foi Que ele botou esse apelido Pato rouco Não sei não Mas vai ter a segunda parte aqui Viu? Pato rouco Contra filhote de frango Mocica 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 Mocicica Mocica Yeah E знаете, isso é extraito Isso é extraito Fico Nossa Obrigado.